Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos analisar os MVs do EXO pra ver quem ganha cada era. Sim, a gente já fez vários vídeos desses que a gente vai deixar todos linkados aqui embaixo. BTS, BLACKPINK, TWICE. E todos foram muito legais, eu sei que vocês gostaram de todos. Dessa vez a gente veio olhar a EXO. Lembrando que a gente não tá avaliando comebacks japoneses, nem single promocionais. Exatamente. E essa é a nossa opinião, você tem todo o direito de discordar. Sempre a nossa opinião. Comenta aqui embaixo aquilo que você concorda, aquilo que você não concorda. Gente, como vocês sabem, a EXO passou por uma carreira um pouco difícil. Ele teve algumas perdas, alguns membros saíram. Então a gente vai avaliar o debut que foi mama do EXO M e do EXO K. E a partir disso, OT12, né? Exatamente. Até saíram os membros e até ficam OT9. Mas é isso. É a nossa opinião, como você sempre sabe, né? Exatamente. Discordem no amor, por favor. Vamos embora pro vídeo. Vamos embora pro vídeo. Anonymous, Anonymous Out of this, mindless No one will care about me Essas high notes do D.O., vocês esperavam quem pra levar essa era, gente? Na boa. A voz dele combinou perfeitamente com a pegada épica da música e ele estava impecável nessa era. Logo vai pra ele. Além de ter mostrado a Tess durante todo o MV, Ainda temos a parte icônica do debut do EXO M Em que Xiumin, que é um dos membros mais fofos do EXO Vira todo trevoso com aquela pintura facial Essa parte é no mínimo impactante e por isso ele leva a essa Um meme lendário desses vale mais que mil palavras, dono da era sim e não há discussões. E aí E aí E aí E aí Como se não bastasse o cabelo rosa Ele ainda tá dançando e exibindo seus vocais de forma Que mesmo ele estando no fundo da coreografia Ele chama sua atenção Quando chega a sua parte de brilhar então Não tem como olhar pra mais ninguém Por isso ele leva essa era O canal é nosso Então a gente dá pra quem a gente quiser as eras E se a gente diz que é do grupo todo É do grupo todo Você consegue dar essa era só pra um membro? Sério? Porque é tanta coisa lendária Nessa era que não tinha como Beckian iniciar na música Surrou de toco Chen mexer na câmera Finalmente uma era capilar maravilhosa Pro nosso filminho Que estava de cabelo rosa O sapato brilhante do Kai A voadora do tal A coreografia emblemática A vocal line potente A rap line icônica E obviamente tudo isso sendo feito em caixas grandes MVs em caixas grandes precisam voltar E essa era é do exo todo Team power pra sempre Apesar de termos o tal sendo um destaque inegável no MV O que dizer da nossa bicha frontosa nesse MV? Ele inicia o vídeo já todo poderoso e confiante de si Jogando todo seu charme abusivo Igualzinho um burguê safado E continua fazendo isso ao longo do MV Me diz se você consegue olhar pra outra pessoa Quando eles estão dançando Não tem como Sensual É a única maneira de descrever essa era E a voz do nosso main vocal Casa perfeita com a pegada da música Lá quando ele começa cantando Todas nós XOL já derretemos toda E é por essa voz amanteigada e perfeita Do meu mozão biscoiteiro Que a era dele Esse MV foi muito difícil Pois a atenção é muito dividida entre todos os membros Mas acreditamos que Yang Su leva essa era Pelo fato de iniciar a música Com a voz melodiosa dele E com seu visual impecável Com o cabelo E a testa à mostra Já nos fazendo entrar de cabeça no MV Monster e Baekhyun Na nossa opinião São uma coisa só Ele é o personagem principal desse MV E tem as linhas de maior destaque Não é à toa O look inteiro dele Com esse piercing na boca É emblemático E icônico E o plot twist do final do MV Quando ele tira a máscara Cemento Quanto essa era É dele E de mais ninguém E todos do Fênum Tem que concordar É unânime Essa era não tinha como não ir para Tianyon Ele é simplesmente o dono do MV A história gira em torno dele Ele é o protagonista claro da trama Quem não lembra dele sendo preso ao final Quando pensa no MV Sério Essa era é dele Assim que o Serrum aparece Com cabelo laranja Dizendo A gente já sabia Que essa era era dele O look inteiro dele Combina direitinho Com a pegada do verão Da música E a sua voz forte E poderosa Casa direitinho Com o flow da canção Tivemos muitas coisas Para amar nessa era Como o mole do Baekhyun Os abs do Kai Mas sempre lembramos Primeiro dele Quando a gente pensa nessa era E isso não deixa dúvidas Para a gente Serrum é o dono De cocô bom Não tinha como essa era não ir para o Chen Pois é ele Quem salva os meninos Do robô gigante Quando eles estão prestes A perder a luta Se tornando o herói principal Da MV Quem não queria um herói desse Para salvar sua vida Uma das músicas mais lindas do Exxon Mostrando o quanto eles são Vocalistas impecáveis Mas as partes do Surrou Na nossa opinião São as que mais mexeram com a gente A voz calma Doce Melodiosa Dele Casam perfeitamente Com a música Portanto Ele leva com maestria Nosso líder é foda Essa era foi muito complicada De escolher Pois achamos que todos os membros Da Rap Line Estão arrasando nesse MV E como o canal é nosso Então resolvemos dar Para eles mesmo Como escolher entre o flow impecável Do Chen Yon E o visual É a presença única Do Serrum Não tem como Por isso a era vai para eles Vocês viriam dessa era Para outra pessoa Sério Kai de blazer E colete vermelho Sem blusa por baixo Mostrando parte do seu colo nu Salvou a indústria do K-pop E contra fatos Não há argumentos A idol mais sexy Da Coreia sim E o segundo lugar Tá muito atrás Então é isso gente Então gente O que vocês acharam Vocês concordam Vocês discordam Comenta aí no amor A gente quer saber A opinião de vocês Sim Essa é a nossa opinião A gente escolheu com muito carinho Foi muito legal Rever todos esses MVs Ver um pouco do O2L Ver um pouco de todos os meninos Que a gente tanto ama A gente achou muito gostoso de fazer E a gente quer saber a opinião de vocês No amor Por favor Sempre no amor e no respeito Então é isso Inscreve no canal Aquele tour de sempre Deixa like Vai falar com a gente no Instagram E é isso Interage com a gente nas redes sociais E é isso Um beijo Anião